FITNESS 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 Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha Alô, batidão estroda! Alô, DG! Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do continho, em qualquer baile ali incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Bum, 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 bum Na saliçazinha, saliçazinha Bum, 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 bum Alô, batidão estroda! Alô, DG! Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Bum, 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 bum Na saliçazinha, saliçazinha E aí